0 para o Flamengo, 0 para o Corinthians do Maracanã, Libertadores da América, é na PAN. Promoção é nas lojas 100. Multifuncional Epson, tanque de tinta L3250, Wi-Fi. Só 1.398 à vista ou 4 de 349,50. Sem juros nas lojas 100. Vamos lá, toca da Progogo, Pedro! Gol do Flamengo! É, 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 é de Pedro! Camisa 14, camisa de número 21. O Arrascaeta 14, esse sim leva a bala pro fundo. Chora, Bampi! Chora, chora, chora! Chora no ombro aqui, ó! Chora aí! Ele cruzou! Chegou de carrinho do africanário, Pedro! Saiu de novo, aperta direita, entrou pro fundo do gol do Corinthians! Pedro! Pedro! Chora, Bampeta! Chora, Bampeta! Chora, Bampeta! Tá aí, tá lá, Pedro! Flamengo 1, Corinthians 0! E agora, Cássio!